Na sessão desta quinta-feira, os parlamentares discutiram um projeto que estabelece procedimentos que devem ser adotados por agentes da Polícia Civil no processo de investigação para o reconhecimento de investigados. Para evitar os erros de reconhecimento, a proposta determina que a prisão só seja efetuada se houver fortes indícios e não apenas pelo reconhecimento através de fotos. Fica determinada também a realização do cruzamento de dados fornecidos pelas operadoras de telefonia, além da verificação do cadastro funcional do investigado. A matéria assinada pelos deputados Carlos Mink e Luiz Paulo foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Centenas de casos de injustiça flagrante, sobretudo jovens negros, pessoas presas porque alguém viu uma fotocópia tirada da internet, racismo, mas é preguiça investigativa. O Rio de Janeiro é o estado da federação que tem o menor percentual de resolução de crimes. Então, o nosso projeto é contra a prisão por eles reconhecimento, mas diz como deve ser baseado, inclusive, numa resolução do Conselho Nacional de Justiça do ano passado. O estado do Carlos Mink teve a habilidade de construir um consenso. Eu trabalhei muito nesse substitutivo. A CCJ foi fundamental e uniu todas as correntes ideológicas, porque o substitutivo foi aprovado por unanimidade na CCJ, não teve nenhum voto divergente nas comissões, não teve pedido de verificação de quórum, então foi aprovado por unanimidade. E com isso, você não vai acabar com injustiça devido ao racismo estrutural, mas pode minorar essas injustiças e que as investigações sejam de fatos feitas e não de formas simplificadas. Tendas Violetas contra a Violência Sexual Feminina podem passar a fazer parte de eventos culturais realizados em espaços públicos no estado do Rio. As tendas são um espaço para acolhimento às vítimas que denunciam abuso sexual, assédio e importunação sexual nos eventos. Esses espaços também devem falar sobre a importância do consentimento antes de toda e qualquer interação sexual, além de distribuir materiais informativos sobre a prevenção da violência. A proposta assinada pela deputada Renata Souza foi aprovada e segue para análise do governador. Muitas vezes essas mulheres não se sentem acolhidas ou asseguradas no seu direito de curtir uma noite, de curtir um evento de maneira tranquila, porque são importunadas sexualmente. A gente já teve casos, inclusive, de estupros em eventos que deveriam ser eventos que garantiriam ali a segurança dessa mulher. Então, é um salto de qualidade. A gente espera que seja aplicado, de fato, no estado do Rio de Janeiro, para que as nossas mulheres, o estado do Rio de Janeiro, que é exemplo no mundo inteiro, mas em especial a cidade do Rio de Janeiro, que é cartão postal, precisa garantir esse direito à dignidade das mulheres, que elas não sejam violentadas, importunadas sexualmente. O Rio pode ganhar o programa Oasis Alimentar, para ampliar o acesso da população à alimentação saudável. A iniciativa da deputada Dani Balbi tem o objetivo de identificar as áreas urbanas e rurais onde a população tenha dificuldade de acesso aos alimentos, para ampliar a oferta de restaurantes populares, estimular a criação de feiras livres em parcerias com cooperativas e agricultores familiares, criar um programa de incentivo a mercados de pequeno porte e fomentar a criação de hortas comunitárias. O projeto aprovado segue para a análise do governador. O Rio de Janeiro pode ter um programa de prevenção e tratamento ao câncer coloretal. A ideia da deputada Tia Ju é conscientizar a população em garantir o tratamento adequado da doença. Entre as medidas propostas estão a promoção de campanhas informativas, ampliação dos serviços de saúde, garantia de realização de colonoscopias e o estímulo à pesquisa científica. A proposta, que também é assinada por outros 11 deputados, foi aprovada e retorna ao plenário para a segunda discussão. O DETRAN pode passar a ter um prazo máximo de até 45 dias para marcar as provas práticas de direção para os alunos que querem tirar a primeira carteira de habilitação. Segundo a proposta apresentada pelo deputado Jari Oliveira, o órgão tem demorado até três meses para marcar essas provas após a solicitação dos centros de formação de condutores. Ainda segundo o texto, o aluno que não tiver o prazo cumprido vai poder pedir o ressarcimento das taxas pagas ao DETRAN. O projeto aprovado em primeira discussão vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. Já o deputado Daniel Librelon apresentou proposta para que o Governo do Estado divulgue em todos os meios de comunicação do Poder Executivo a existência e o acesso ao portal de Desaparecidos, ferramenta criada pela Polícia Civil que permite a consulta de fotografias e informações de pessoas desaparecidas no Estado. Segundo o projeto, o site desaparecidos.pcivil.rj.gov.br e os canais de contato da Delegacia de Descoberta de Paradeiros devem ser amplamente divulgados para facilitar e ampliar o acesso da população às informações que possam levar a polícia a elucidar esses casos. A proposta foi aprovada em primeira discussão. A proposta foi aprovada em primeira discussão.